Olá, eu sou o Jânio Nunes e hoje eu vim aqui na Marco Polo para trocar uma ideia com alguns colaboradores e entender o que eles pensam sobre a sustentabilidade e o meio ambiente. Bora! Na sua vida pessoal, você acha que está contribuindo com o meio ambiente? Sim, na verdade sim, sempre contribuo com o meio ambiente porque quando vivi em Peru, vivi em um sítio onde tínhamos que fazer uma separação dos resíduos, porque era uma zona de verdade. Na primeira mão, procuro separar os resíduos, né? O lixo seco, o orgânico, madeira, lata, alumínio. E no teu trabalho aqui na Marco Polo, né? O que você acredita que seu ofício aqui ajuda na contribuição e cuidado com o meio ambiente como um todo? Mantém uma torneira desligada, né? Desligar sempre o computador ao final do expediente. A questão da iluminação, um ar-condicionado, utilizar somente quando for realmente necessário, né? Não tirando a basura na rua. O mais importante é sempre... E se tiver uma basura no bolsinho, parece que está o botadero na basura ou na basura. Como que você veio hoje, o serviço? Ônibus. Na locomoção diária para a empresa, então, é feita a tecnologia o ônibus, né? E a empresa disponibiliza pra nós aí, diariamente. Me diz uma coisa, Max, você veio de carro ou de ônibus hoje? Eu tenho carro só vendo o ônibus. Você tem ideia? Entre um carro e um ônibus, qual que polui menos o meio ambiente? Olha, normalmente a gente pensaria que é o ônibus porque é mais grande e porque o carro é mais pequeno. Quantos carros, mais ou menos, estão na rua pra um ônibus? Não. Seriam 20 veículos, ou 30 carros. Segundo pesquisas, são necessários 40 carros na rua. Um ônibus evita que 40 carros estejam na rua. E o que você acha que isso impacta no dia a dia da sociedade e das pessoas nas cidades? Olha, impacta de maneira positiva. Estamos aqui, então, com a Rafaela, que é engenheira de meio ambiente. E ela vai nos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade e os cuidados com o meio ambiente. E também sobre o Dia Mundial Sem Carro, né? Isso aí. É importante a gente lembrar que o Dia Mundial Sem Carro, ele não representa um dia sem mobilidade. É uma oportunidade pra refletirmos e incentivarmos ainda mais a opção pelo transporte coletivo. Tendo em vista que a viagem de transporte coletivo, ela leva muito mais pessoas quando comparado a um automóvel convencional. Gerando, assim, um impacto individual muito menor. Neste ano também, a Marco Polo deu início na produção do modelo Ative, nosso primeiro ônibus 100% elétrico. A tecnologia limpa é mais do que uma tendência, é uma necessidade a nível mundial para auxílio ao combate ao aquecimento global. Fornecer veículos movidos a combustíveis renováveis reforça fortemente um de nossos valores, a sustentabilidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti